Felicidade, felicidade de estar em um grande clube, poder ter a oportunidade de voltar a jogar. Estou muito feliz com isso. O que eu posso esperar é muito trabalho, muita dedicação, dar o meu melhor sempre em poder ajudar o Santos. Como eu disse, estou muito feliz e motivado em poder voltar a jogar depois de tanto tempo, ter a oportunidade. Então, esperar me dedicar muito em poder mostrar meu futebol e poder voltar novamente. Eu estou bem, eu vim a treinar normal também já há algum tempo. Se precisar de mim, estou à disposição. Quero jogar o quanto antes. Se precisar de mim, estou pronto. Estou treinando para isso, para poder jogar e voltar a jogar o mais rápido possível.